Muito boa noite pra você assinante da Comebol TV. Eu sou Antônio Marcos e falo com imagens diretas do estádio Serra Dourada, ou melhor dizendo, a Serra do Dragão, onde daqui a pouco você acompanha o jogo de volta da fase quartas de final entre Atlético Goianiense e Nacional do Uruguai. Eu estou ao lado mais uma vez do meu amigo Elcio Mendonça, pra mais esse jogaço, jogo histórico do Atlético Goianiense nessa Copa Sul-Americana. Boa noite, Elcio. Boa noite, Antônio. Boa noite a você que nos acompanha. É noite de Copa, é uma noite que pode ser histórica, uma classificação inédita semifinal por parte da equipe goiana, que enfrenta um gigante na América do Sul, um time três vezes campeão da América, três vezes campeão do mundo, que tem a Fera Soares, que começa no banco de novo, mas vem ganhando minutos na última sexta-feira contra o Rentistas. Jogou o segundo o tempo inteiro pelo Campeonato Uruguai, um jogador que deve entrar no segundo tempo, mas é uma noite que tem ingredientes de sobra pra ser uma noite histórica. É um grande jogo, esse time do Atlético, um time muito copeiro, sabe jogar mata-mata, não por acaso. Tá a um passo da semifinal da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, conseguiu um bom resultado em Montevideo, é uma equipe muito competitiva, num grande trabalho do Jorginho. Vamos juntos, Dragão! Apita o árbitro, bola rolando! Tá aí o Rainer com a bola, ele lança na área, tenta afastar o perigo, a sacração da bola, sobrou, pode gritar! Gol! Do Atlético! Queima tudo, Dragão! O homem tem estrela, gente! Luiz Fernando, camisa 18! Eu dizia, o Rainer é muito bom nesse lançamento na área, na cobrança do lateral. A bola sobrou com o Luiz Fernando, que de canhota botou lá dentro, sem chances para o Rocher. Agora, Atlético Goianiense! Com os comentários, já veio o Treza de longe! E manda a bola para mais longe ainda, o camisa 19 da equipe. Tá aí o é o pistoleiro, hein? Luizito Soares, que marcou, hein? Tá aí o Léo, ele é muito veloz, arriscando de longe, mas bem posicionado, fez a defesa. E o Dragão vai buscar o contra-ataque, tem 2x0 no marcador. Mas é um time que, por exemplo, sabe abrir demais o campo. Tá aí o primeiro cartão amarelo do jogo, hein? Primeiro cartão amarelo do jogo, a gente vai acompanhar mais uma vez. Olha só, é para o Léo Coelho, na falta em cima do Jorginho. Joga com o Treza, o passe rasteiro na área, Gigliotti fez o giro, vai arriscar. Eita! Bem demais o paredão brasileiro, goleiro da equipe do Atlético. Aí o Jorginho ajeitou, vai tentar o chute o Jorginho. Arriscou, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Porque o time que não tem meia central, não tem um meia organizador. Tenta jogar no individual. O Rainer, e falta em cima dele. Saiu da bola, olha só a jogadinha, saiu do Atlético. A bola vai sobrar com o Edson, mais esperto no lance. Poxa, fez a defesa. Bacana com o Jorginho, que foi um cracaço de bola. Tá aí o Atlético, jogada com o Luiz Fernando, escanteio. Escanteio para a equipe do Dragas. Cruzamento na área, sobra com baralhas. E sai para a esquerda da meta defendida pelo Rocher. Apenas tiro de meta para o Nacional, que tem pressa. Cobrou o Rocher e cobrou errado. Aí o Edson dá uma rifadaça na bola, hein? Tipo, machucou a redonda. Mas o Arthur deu aquela amaciada nela. Cruzamento com o Jorginho de cabeça. Que domínio lindo do Arthur, hein? Mais um cruzamento na área. O Heiner afasta a bola. Olha só, ó, aprende. Que isso, hein? Chamou ela de meu amor, ó. Contra-ataque, se for rápido, pode sair o segundo do Atlético. Baralhas arriscando e pode gritar. Queima tudo, Dragão. Baralhas, camisa, cinco. Num cruzamento. Ataque perfeito. Ataque perfeito. Ataque perfeito. Ataque perfeito. a historical mars. Ataque perfeito. 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 A As-Wash-a-Mae. Está a nova, handra. Ataque perfeito.